Atenção povo de Bitiara em Novo Horizonte, o Hospital Padre Aldo Coppola em Bitiara fechará suas portas se você não ajudar. Funcionários estão sem receber salários desde setembro e não há dinheiro para pagar plantões médicos. Doe qualquer quantia via PIC CNPJ número 13 229 778 0001 19 repetindo o PIC de CNPJ número 13 229 778 0001 19 ou em dinheiro e com a sua doação ainda tentaremos implantar um serviço 100% gratuito. Doe antes que seja tarde, Deus retribuirá sua ajuda. Vidas serão salvas.